Olá, amigos da TV Impacto, do Jornal Impacto, estamos de volta hoje recebendo a visita do secretário municipal de Cultura, doutor Luiz Alberto Figueira, e o convite feito a ele, através da TV Impacto, para nós conversarmos, secretário, principalmente sobre o Sairé. Foi um evento que aconteceu há poucos dias, e a gente, como cidadão santareno, aqui do lado de fora, e vocês, como governo, que estão lá cuidando da administração, a gente pode fazer uma avaliação, cada ano, como é que acontece, o que melhora, o que é que tem que se corrigir, enfim. Então, o nosso convite foi esse, e eu já entro logo perguntando, na sua avaliação, como governo, como é que foi o Sairé esse ano? Oswaldo, o governo municipal, ele tem se preocupado com a valorização da cultura, e é esse propósito que foi feito o Sairé. O que nós imaginamos e que foi realizado? Foi esta valorização da nossa cultura, quando nós entendemos que o Sairé é o ato religioso. Então, nós temos que dar ênfase a este ato religioso. O nosso material publicitário, se você percebe, não tem sequer uma outra imagem, se não um ato religioso. E, por conta disso, nós atraímos mais públicos. E esse é o objetivo nosso, de trazer público para este evento do Sairé. E quando foi da condução dos mastros para o levantamento dos mastros, se percebeu que ali tínhamos muitos visitantes, muitos turistas, que vieram para este evento específico. Então, é essa que é a grande sacada do Sairé. Outra sacada importante, que eu reputo como uma das melhores, foi esta valorização cultural. Ao invés de pensarmos em ganhar dinheiro, ao invés de trazermos pessoas para levar o nosso parco recurso para fora, trazendo cantores ditos de repercussão nacional, trouxemos os nossos valores que temos no estado do Pará e em Santarém. Este ano, o Sairé teve festividades, teve eventos, não só dentro do Lago dos Botos. Teve dentro, fora e na Praça Sete de Setembro. Nós encerramos no domingo o Sairé, lá em Alter do Chão, na Praça Sete de Setembro, com o show do Davi Assayaghi, com mais de 3 mil pessoas assistindo. Nunca, antes, teria acontecido isso. Nós tivemos, na segunda-feira, a festa dos barraqueiros lotado. Portanto, eu estou observando que a gente está resgatando a nossa essência. E é isso que é o propósito da Prefeitura, é o propósito da Secretaria, de valorizar a cultura santarena e valorizar os nossos artistas locais. Secretário, principalmente essa questão de artistas que são contratados para participar do Sairé. Aliás, acontece também no período de aniversário de Santarém. Mesma aquela discussão, tem um segmento da sociedade, inclusive alguns segmentos da imprensa, a própria imprensa que critica e que prefere que sejam contratados, como o senhor disse, cantores, artistas de renome nacional. E outros não. Dizem, olha, é melhor valorizar. E, principalmente, o nosso artista local, ele fica feliz com isso. Todos os grupos santarenos foram prestigiados, o Sairé. Os grupos de carimbó, as pessoas que cantam MPB, todos os nossos artistas, a maioria deles foi prestigiado. Agora, eu tenho uma coisa a dizer aos senhores. Nem Deus agradou a todos. Nós vamos ouvir críticas, estamos abertos a essas críticas construtivas, mas críticas que acrescentem. Não é aquela crítica por criticar, por ser oposição. A gente reuniu já em Alter do Chão com o grupo religioso de Alter do Chão. Já está marcada a nossa reunião para o ano, para o Sairé. Vamos começar a conversar em maio, junho. Nós estaremos trabalhando o Sairé de 2018. Este ano, nós também, eu pretendo reunir com eles, para que eles comecem a conversar e montar todo o cenário original do Sairé. Enfim, nós queremos resgatar o Cruzador Tupi, nós queremos resgatar outras danças que tinham lá com o Cheiro do Sairé, entre outras. E isso vai ser importante. A única crítica que nos fizeram, assim, com certa ênfase, foi a falta de público na sexta-feira. Ora, nós tínhamos dois cantores paraenses candernos. Um era a Lucinha Bastos, outro era o rei do canibal, o Pindu. Muitos não foram. Por quê? Eu acreditei isso à crise financeira que nós estamos enfrentando. Ora, não é muito fácil para alguém tirar 30 reais e pagar de ingresso na sexta-feira e 30 reais no sábado, certo? Então, muitos preferiram, não, eu vou no sábado, e foi o que aconteceu. Super lotou no sábado e faltou público na sexta-feira. Até porque, no sábado, ainda tem muita gente em Santarém que está trabalhando. Então, não poderia ir na sexta para o sábado estar ressaqueado no seu trabalho. Mas, na verdade, a gente acreditou isso à crise financeira. Não foi falta de atração, mas tivemos atrações boas. Quem foi e assistiu a Lucinha Bastos com o Pinduca presenciar um grande show, com relação a valores e preços, nós poderemos, inclusive, rever certas situações. Nós somos muito democráticos no sentido de discutir esses pontos que foram falhos. E eu tenho consciência de que a gente não acertou tudo. Então, eu vou aproveitar esse gancho que o senhor deu, quando falou de preço de ingresso, que houve alguns comentários, através da rede social, de que o senhor teria colocado que, no ano que vem, uma sugestão que seria o aumento no preço, no valor do preço de ingresso. E o que é que o senhor explica, senhor? Na verdade, houve um mal entendido de um repórter quando lançou esse questionamento no ar. Eu, na verdade, estava dizendo a ele que, quando ele perguntou para mim, no sábado, que lotou, superlotou, e ficou gente de fora, que não pôde entrar por conta do espaço já, eu disse a ele que, naquele momento, talvez fosse possível aumentar o ingresso, o valor do ingresso, que aí você limitaria. Mas não é a solução, está certo? Isso não é a solução. A solução é criarmos espaços para que as pessoas possam assistir. Eu sou favorável que não façamos de graça. As coisas de graça não têm valor. As pessoas não valorizam. E nós precisamos valorizar o nosso artista. Nós precisamos valorizar os botos que vieram a acrescentar a essa festa do Sairé, que se dedicam a mostrar um grande espetáculo a céu aberto. Portanto, isso tem que ser pago. Não com valores absurdos. Longe disso. Para você ter uma ideia, nós cobravamos R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia, que dava para todo mundo assistir. Mas teve festas particulares que cobravam até R$ 120,00 o ingresso. Então, a gente não está aqui a concorrer com ninguém. Nós estamos a mostrar a nossa cultura. E, para isso, nós temos que ter algum recurso que possa sanar algumas dívidas que nós temos com relação a esta festividade. Agora, eu vejo que a programação está correta. Nós temos que adequar algumas pequenas coisas, mas a essência do que nós queremos é isso. É o resgate da nossa cultura e a valorização da nossa cultura. E, principalmente, da questão religiosa, que é o verdadeiro Sairé. O verdadeiro Sairé é isso. Então, o povo que vem ver o Sairé é isso, sabe? E as pessoas confundem. O Boto, o Festival dos Botos, veio para acrescentar que é muito bonito. É um teatro a céu aberto que nós devemos valorizar a cada ano. Eu concordo com essa apresentação dos Botos. Há quem diga que seria melhor fazer na sexta um Boto, no sábado outro Boto. Isso depende de uma reunião com todas as diretorias. Uma ampla discussão com o povo de Outer do Chão. Porque são eles que promovem essa festa. E, para isso, nós precisamos só ajudá-los. Nós coordenamos essa festa por conta da Prefeitura, que é inviável, eu acho, para o povo de Outer do Chão, de realizar essa festa sozinho. Talvez realize a festa religiosa sozinho, como sempre realizaram. Mas, da estrutura que envolve o Sairé, é muito grande. E o poder público é só que eu vejo, nesse momento, que pode suportar essas despesas. Tá certo. Secretário, eu encerro aqui, e não posso deixar de fazer a pergunta. Foi noticiado que o senhor iria deixar o governo. E o senhor continuou. Como é que foi mesmo? Só rapidinho para... Eu fico impedido de advogar. Eu sou advogado e estou secretário. E eu havia assumido alguns compromissos anteriores na minha profissão. E eu precisava fazer cinco júris em agosto. E dia 9 de agosto eu pedi ao prefeito a minha exoneração para que eu pudesse realizar esses compromissos. E foi o que eu fiz. E voltei dia 24, a convite dele. E nós estamos, até hoje, como secretário. Devo... Tenho alguns compromissos ainda em novembro. Talvez saia. Enfim, não sei bem. Mas só ficarei no governo até quando merecer a confiança do prefeito. Quando não mais merecer, ou então quando estiver me atrapalhando profissionalmente, eu peço para sair. Mas a minha vontade é trabalhar pelo povo da minha terra, valorizando a nossa cultura. É por isso que eu estou secretário. Eu não estou secretário para ganhar dinheiro, não estou lá por vaidade. Estou porque gosto de fazer acontecer a cultura em Santarém. E as pessoas que me conhecem sabem disso. É por isso que eu estou secretário de Cultura. Está certo. A gente agradece aqui, mais uma vez, a gentileza do secretário, doutor Luiz Alberto Figueira, que, mais uma vez, atendeu o nosso convite e veio aqui fazer essa avaliação, acho que necessária, né, sobre o Sairé deste ano de 2017. Agradecemos a sua atenção. Não esqueça de dar o ok lá no nosso canal, a TV Impacto. Se inscrever também é importante para você sempre acompanhar essas entrevistas aqui. que tem o objetivo de levar à população a melhor informação, a informação concreta, real, honesta e isenta. Muito obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri